A Guarda Municipal, nesse momento, aqui na Delegacia de Maringá, registrando uma ocorrência que a gente não pode nem chamar de inusitada, até porque há informações de que isso acontece com certa frequência aqui em Maringá. Nós estamos falando de uma situação de furto de terra. Aí você vai achar estranho, a princípio, o que levaria uma pessoa a furtar terra. Mas nesse caso, se justifica, até porque nós estamos falando de dois caminhões de terra. Terra que serve para fazer a obra, a construção, para aterrar um terreno, por exemplo, antes de começar uma obra. E era exatamente isso que estava acontecendo. Duas pessoas foram doadas e trazidas aqui para a Delegacia e seriam proprietários de uma empresa de terraplanagem aqui de Maringá, que estariam fazendo esse furto de terra. E para piorar a situação, ainda num terreno da Prefeitura de Maringá. É isso mesmo, Araújo? Positivo. Recebemos uma denúncia via 153, onde havia alguns caminhões e máquinas para a carregadeira retirando terra de um terreno da Prefeitura. Ao chegar no local, eles estavam, foi pego em fragrante, não tinha uma autorização, que para retirar a terra da Prefeitura tem que ter uma autorização. Aí, pegamos todos e encaminhamos aqui para a Nona SDP. Inclusive, também localizamos ali que ele tinha feito já a venda das terras. Então, pegamos o comprador também, encaminhamos para cá, alegamos o porquê dele estar mexendo ali num terreno da Prefeitura. E ele alegou que tinha autorização de alguém, mas não citou nomes. E achamos melhor, então, encaminhar tudo aqui para a Nona SDP, para que ele se explique aí com o delegado. Inclusive, também, a gente chamou a fiscalização da Prefeitura, esteve no local, constatou também a irregularidade e foi efetuado também as multas ali cabíveis. É bom que preste atenção na empresa, verifique a idoneidade da empresa, porque essas pessoas, elas pegam terra de qualquer terreno, vai lá, te oferece e, no caso, também o comprador pode ser implicado na lei, porque dá receptação e ele pode responder judicialmente. O cara passou na obra, deixou um cartãozinho lá, perguntando se precisava de terra. Falei quanto que era um caminhão de terra, 100 reais o caminhão, beleza. Aí, liguei o meu patrão, conversei com ele, falou, ah, vê aí, porque tem uns caras mais baratos aí. Aí, tá, ele abaixou para sem conta, falou que tinha uma terra meia perto aí e tal, então, beleza. Aí, fechei com ele, levou uns oito caminhões de terra para mim. Aí, de repente, a guarda encosta lá e daí veio parar na delegacia aí. Agora, parece que você está com outro probleminha também, essa terra que está lá já no terreno, você vai ter que devolver, falaram isso, como é que é? A terra está à disposição lá para tirar, né? Agora, vamos ver se cabe ao senhor lá pegar e retirar a terra, porque nós não vamos pagar para tirar para depois colocar a terra de novo, né? Até porque você já teve um prejuízo grande só por vir aqui, a delegacia. Com certeza, a obra está praticamente parada, só estão os rapazes trabalhando lá e, né, os transtornos, nós, a guarda, todo mundo aí, né?